no norte da ilha, não vou ter cobrança nesse verão, o Sagaz está chegando por aqui, vai atualizar essas informações. Como é que vai ser então, Sagaz? Polito, hoje são duas praias aqui de Florianópolis que eventualmente cobram pelas vagas rotativas de estacionamento da Zona Azul, Canazueiras e Jurerê. Por conta na mudança, no aprimoramento desse serviço aqui da capital, um edital está sendo lançado para poder contratar uma nova empresa. A atual empresa que explora o serviço de forma emergencial aqui em Florianópolis está autorizada a fazer a cobrança somente das vagas de Zona Azul na região central da cidade. Por isso, nessa temporada de verão, não teremos a cobrança de vagas de estacionamento Zona Azul em Canazueiras e também em Jurerê. Segundo a Secretaria de Mobilidade, essa cobrança vai acontecer somente a partir da temporada de verão 2023-2024. A expectativa da administração municipal é também ampliar as vagas rotativas para as praias de Ingleses e Campeche a partir do próximo verão. Então, nessa temporada não teremos cobrança em Canazueiras e Jurerê e na outra temporada de verão 2023-2024, aí sim retoma a cobrança nessas praias e também amplia para Ingleses e Campeche aqui na capital.